Bem, essa chuva de ontem atingiu também diversas cidades do sul de Minas e destelhou casas, derrubou árvores, causou alagamentos, impediu rodovias e deixou moradores sem energia elétrica, ocorrências essas que foram registradas em mais de 10 cidades aqui da região. Em Andradas, uma missa em homenagem à Nossa Senhora Aparecida precisou acontecer à luz de velas. O motivo foi a queda de uma árvore sobre um poste. Em Poços de Caldas, o corpo de bombeiros informou que a chuva resultou na queda de 10 árvores. Em Pouso Alegre e Varginha, diversos pontos das cidades ficaram alagados. Já em Sapucaí-Mirim, seis casas foram parcialmente destelhadas e uma árvore caiu e interditou a rodovia MG 173, principal ligação do sul de Minas com o Vale do Paraíba, em São Paulo. Em Santa Rita de Caldas, muitas árvores também foram derrubadas. Por sorte, não tivemos nenhuma pessoa ferida em nenhuma dessas cidades.